E aí galerinha da minha internet, tudo bem com vocês? Espero que sim, se você ainda não me conhece, eu sou o Marcelo, popular golfinho luxo da Brilliant Eyes Sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal E já se inscreveram, deixar o seu joinha aí embaixo E hoje eu trago pra vocês mais um lançamento E hoje eu trago pra vocês um lançamento da Fresh Tony Que é a Fresh Tony Golden Hazel Confesso pra vocês que quando eu abri em live, né, isso mesmo, eu faço live Mostrando todos esses lançamentos, tá passando aqui, ó, a rede social vizinha, né, na qual eu sempre estou online lá Interagindo com vocês Eu fiquei chocado com tamanha perfeição dessa lente Inclusive lembra demais outra lente que no final do vídeo eu vou dizer qual é Mas por enquanto, assim que eu mostrar ela, já já pra vocês Eu quero ver se vocês também vão lembrar dessa lente de primeira, assim como eu lembrei Sem muitas delongas, como sempre, né, eu vou colocar ela no olho e vou trazer pra mostrar pra vocês E essa, gente, é a Fresh Tony Tritone Lilac Golden Hazel Um nome super extensos, né, não sei porque nomes tão extensos Mas como vocês podem ver, ó Ela é uma lente muito, muito, muito bonita Na minha opinião, belíssima Eu fiquei chocado quando eu vi essa lente Eu vou mostrar pra vocês mais detalhes, né, como sempre, naquele 4K que vocês amam E essa, gente, é a Fresh Tony Tritone Lilac Golden Hazel É um lançamento, né, mais um lançamento da Fresh Tony Gente, eu particularmente estou apaixonado por essa lente Ela é um mel esverdeado, tem uma pupila esfumada É super, hiper, mega confortável Na minha opinião, super natural Meu olho natural, como vocês conseguem ver Ela super me lembrou outra lente que já foi muito, muito, muito sucesso Que é a Solona Tritone Brown Que no momento não está disponível em nosso site Mas essa daqui, pra quem gosta da Solona Tritone Brown Pode ir sem medo Essa lente está perfeita Vou mostrar aqui a vocês como ela fica mais de longe, né Ela fica assim Eu particularmente amei real E achei ela completamente incrível Gente, e assim ela fica nos dois olhos Pra mim, né Eu particularmente achei super, hiper, mega linda Incrível, super natural Eu amei real Pra quem gosta bem dessa cor No meu olho, que é caixinho claro, né Ela fica um pouco mais pro mel esverdeado Infelizmente ainda não tem opção graduada dessa Se salvo engano Se tiver, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês Todas as especificações da lente, como sempre Eu vou estar deixando na descrição do vídeo O link do nosso WhatsApp comercial O link do aplicativo vizinho Onde eu faço live pra vocês Ela é super confortável Na minha opinião, super natural Eu amei, de verdade É um mel esverdeado nos meus olhos Acredito que nos olhos escuros Ela fica um pouco menos chamativa Porém, não perca a sua beleza Me lembrou super a Solona Tritone Brown Que já foi, né Uma das minhas lentes favoritas E teve seu auge Foi uma das lentes mais cobiçadas, né Que já tivemos na nossa loja Que no momento, estamos sem Mais breve, né Vamos buscar, trazer mais pra vocês O link pra você adquirir essa pérola Que está na descrição do vídeo Lembrando que enviamos pra qualquer lugar do Brasil Porque a magia está em todo lugar E você está, né Pescando, está comprando Na melhor loja de lentes de contato do universo Então é uma resenhazinha básica Porque realmente eu fiquei apaixonado por essa lente Espero que vocês gostem dela também Um beijo e até o próximo vídeo Tchau